Fala galera do nosso canal, está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Allan Jefferson e o que nós veremos, dando continuidade aos nossos tutoriais sobre o terceiro teste de desempenho da totalização 2024, veremos o nosso roteiro de execução, a primeira parte, estamos a poucos minutos antes de começar, mas vamos fazer o tutorial em tempo real. Então veremos o nosso Sistote, se tem o gerenciamento da totalização e estamos falando do Sistote homologação, que é para o nosso respectivo simulado, beleza? Vamos verificar como acessá-lo no Odin 3 de homologação, tá? Então nós vamos usar o Sistote homologação, que fica dentro do Odin 3 homologação, que tem esse contorno, os detalhes, o layout em verde militar. Temos aqui processo para selecionar, 7489, completo 8758, primeiro turno, 29 de agosto de 2023 e também eleição, código 10143, eleição ordinária municipal. Dentro do Odin, dentro do Odin 3, a fase teste, o simulado, tá? Fase teste. Na hora que nós acessarmos o Sistote homologação, o Sistote, tá? Ele vai estar lá na fase que chama simulado, mas na fase do Sistote. Aqui, essa configuração é igualzinho estar na tela, beleza? Vamos, inclusive, fazê-la, tá? Você entra no seu Odin aí, vai acessar o Odin 3 de homologação, colocando o seu título e respectiva senha, tá? No canto superior direito, você vê lá que está escrito, você está no ambiente de homologação, bem no canto superior. Clicamos em entrar. Aqui vamos fazer a seleção do pleito, tá? O nosso processo 7489, completo 8758, marcamos a eleição também e fase teste, tá bom? Fase tem que ser teste. Sistote homologação, deixa eu dar um zoom aqui, né? Tá um pouco pequeno, né? Dá um zoom, fica melhor. Muito bem. Sistote homologação, vamos lá. Aí ele vai abrir, tá bom? Aí nós podemos fazer aqui a questão da seleção do pleito, tá? Tanto aqui do lado da fase simulado, tá? Essa flechinha é uma para o lado direito e para o lado esquerdo, ele faz seleção do pleito, quanto aqui no menu, tá? Selecionar pleito, né? Vamos usar ali pelo menu, canto superior esquerdo, que as outras funções, tudo se acessa pelo menu e você já se acostuma. Mas lá do lado da fase simulado, nós poderíamos fazê-lo também da mesma forma, beleza? Então ele está carregando, ó, ele já carregou com a autorização que eu tenho, processo 7489, pleito 8758, o perfil tem que ser o administrador e zona, a minha zona eleitoral, cada um terá a sua, clicamos em selecionar. Ele irá fazer a seleção, tá? E já ficará marcado, inclusive ali, né, na barra superior ali, ó, depois de seu gerenciamento e totalização, tá lá a fase simulada e o processo e o pleito selecionado. Aí você sabe que fez a devida seleção, beleza? Nessa tela inicial também ele mostra aqui os relatórios, né, que eventualmente ainda não foram impressos, tá bom? E aqui embaixo está com o administrador, ó, tudo, então eu estou certo para assim o fazer. Muito bem. Fiz então a seleção do pleito, correto. O que eu tenho que fazer agora, Lan? Gerar o meu relatório ambiente de votação de zona eleitoral. Vamos lá? Então nós vamos lá no menu relatórios, ambiente de votação, preencheremos zona eleitoral, município, depois município, sede, nome, cargo da autoridade eleitoral, tá bom? E vamos vê-lo na prática, tá bom? Aqui ele mostra então os relatórios não impressos pendentes, esse consulta mostra os relatórios que precisam ser impressos e que foram impressos. O ambiente de votação, zona eleitoral é o que eu preciso fazê-lo, tá? Vamos pelo menu, canto superior esquerdo, submenu relatórios e sub-submenu ambiente de votação, beleza? Vamos aqui. Está carregando, zona eleitoral, tá bom? Vamos preencher aqui o nosso município e município sede. Aqui depois terá duas opções, tá? Mas a gente vai ter que marcar a primeira. Como está a fase simulada, ele não está aparecendo ainda o íconezinho para nós selecionarmos. Mas está tudo correto, é esse que você faz, tá? A gente deixa o município sede, no meu caso aqui é Xambré, e o município em questão, tá? Vou puxar o Xambré com sede de Xambré e depois a gente puxa o Alto Paraíso, que pertence ao município sede de Xambré. O nome do nosso querido juiz eleitoral, o doutor Fábio Caldas de Araújo, né? E ele aqui, juiz eleitoral, tá? Ah, não, você, o correto também seria colocar presidente da junta eleitoral, tá bom? Bom, bom, já digitei juiz eleitoral aqui, mas o correto é presidente da junta eleitoral, beleza? Então aqui tem um relatório de ambiente de votação, que ele mostra as sessões e os hábitos, tá? Para votarem, né, para essa eleição. No nosso caso aqui é uma simulada, tá vendo? Mas está aqui os municípios, município de Xambré, ó. E esse relatório depois junta-se a ata geral da eleição, lembra disso, tá bom? Então tá aqui, coloquei Fábio Caldas de eleitoral, mas o correto, já estou fazendo aqui, presidente da junta eleitoral, tá bom? Salvo o respectivo relatório na pastinha sua, tá bom? A gente imprime de um município e depois do outro. Eu não vou imprimir outro relatório aqui com o presidente da junta, que não vai dar tempo, já vai começar o simulado daqui a pouquinho, beleza? Mas eu marco aqui Xambré, tá bom? Marcamos ele e salvamos. Depois, tão somente, é repetir, né, o respectivo passo para o outro município, caso vossa zona eleitoral tenha, né, outro município, tá? Aí repete também ali para a questão, tá, do outro município, que no nosso caso seria alto para isso. Muito bem, então. Então, gerar relatório aqui, zerésima, tá bom? Vamos lá, então. Da mesma forma, né, menu, tá? Relatório, submenu e sub, submenu, zerésima. Preenchemos também eleição, zona eleitoral, município, nome e cargo da autoridade eleitoral, beleza? Vamos assim fazê-lo. Então vamos aqui no menu zerésima, tá? Marco aqui zerésima, não é o zerésima de município, tá bom? É o zerésima daí, tá vendo o cargo ali, tá? Presidência da junta eleitoral, que ficou coerto. Então daí selecionamos eleição, município, tá bom? Vamos pegar aqui o município, chambrê, que tem uma zerésima para cada município de cada respectiva sessão. Essa senha aqui de 1 a 8, tá? Qualquer senha ele vai aceitar, porque tá no módulo simulado. No oficial tem aquela senha que ele recebe no envelopinho, beleza? Aqui o arquivo ele subiu, o download em PDF, beleza? E aqui eu tô mostrando só a consulta da impressão do relatório que eu fiz para os dois municípios, beleza? Concluímos assim então, tá? Essa é a nossa parte aqui, da primeira parte de execução do roteiro, né? Para que façamos a transmissão. Lembrando, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral, com a Alangef Sérgio Cachete e a Alangef, estamos sempre prontos para ajudar. Um grande abraço, fiquem todos com o nosso bom Deus. Dicas de Direito Eleitoral